Salve Guerreiro Jatreia, aqui é o Nelune, continuando o nosso tutorial do Devapass. Nós vamos estar agora aqui vendo esta segunda quest aqui, que eu acho uma das mais fáceis, né? A diária todas são fáceis, mas o tutorial de hoje é essa aqui, use potions, food your drinks 15x, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar, dentre estes, entre poções, comidas e bebidas, 15 vezes, tem que consumi-las isso em game. Vou mostrar para vocês aqui quais são os itens. Aqui nós temos as potions, o tipo de poções, recupera essa aqui, por exemplo, recupera HP, MP, essa aqui também, essa aqui tira de envenenamento, né? Se você está infectado, você usa isso aqui, ela tira do seu status, aquele envenenamento. E essa aqui recupera o tempo de voo. Se vocês olharem aqui, eu cliquei, apontou a quest. E o legal é que, tipo assim, se você usa para recuperar mana, a outra potions que você tem, que é de mana, ela fica em CD ao mesmo tempo. Mas se você tem diversificação desses itens, conforme eu estou mostrando aqui, você pode usar um, o outro, pode usar o food e o drink, você conclui até mais rápido essa quest diária. Lembrando que, food e bebida, né? A comida e o drink, elas te dão status, elas dão status ao seu char, se for uma classe mágica, vai aumentar os status mágicos, se for uma classe física, vai aumentar os status da sua classe. E isso vai te ajudar, durante o jogo, no seu farming, vai estar melhorando os seus status. Lembre-se, verifique no seu inventário, regularmente, se todos esses itens estão lá, para você ter o suficiente para completar a sua quest. Se precisar de mais dicas, ou tiver outras perguntas sobre o Ayo, estou aqui para ajudar vocês. Curtiu? Dê o seu like, se inscreve para mais aventuras no Ayo, para mais conteúdos. Boa sorte na sua jornada, espero que isso te ajude. Se precisar de mais alguma coisa, deixe nos comentários, que eu estou aí. Valeu! Boa sorte na sua jornada, espero que isso te ajude.